E aí Fota o cinto logo Quem vai comprar água de coco, filho? Quem vai comprar água de coco? Quem quer melão? Você não quer nada, filho? Eu Ah, então tá bom, agora sim Oi pessoal, começamos mais um vídeo hoje Já bem cedinho, fazendo a nossa caminhada Matinal, né? De nem sempre, né? Nem sempre a gente faz isso Mas hoje a gente vai caminhando até o Hortifruti E comprar algumas coisinhas Para o Luquinhas Renovar o estoque de frutas Comprar as coisinhas Que ele gosta, né? Então vamos começar mais um vlog E vamos passar mais um diazinho com a gente O que você estava vendo, filho? Era o pipil Era o pipil? Você estava falando Sai para quem, filho? Não tem pombo aqui Para você mandar ele sair Vem cá, onde foi o pipil? Cadê o pipil? Cadê o pipil? Onde ele foi? Será que ele está na árvore? Está ali? Então tá Agora a gente vai almoçar O Luquinha já está esfomeado, né? Dá para perceber E eu fiz um almocinho basiquinho Olha isso Meu filho Que fome é essa? Tem quantos dias que você não come, cara? Eu, hein? Aí no pratinho dele tem batata, cenoura, beterraba, arroz, feijão E eu escondi a carninha no feijão Porque ele é meio chatinho com isso E aí aqui tem o potinho da beterraba dele Feijão, arroz E a carninha ensopadinha com batata e cenoura Bem basiquinho Mas uma comidinha bem gostosa Todo mundo agora de barriguinha cheia Então agora voltei para a cozinha Porque a gente vai na casa de meus amigos daqui a pouquinho Para as crianças brincarem Se distrarem um pouquinho A gente conversar Ela vai fazer um lanchinho lá E eu fiquei de levar um bolo de chocolate Então vou fazer um bolo aqui rapidinho Vou botar ele no forno Vou me arrumar Vou arrumar o Luquinhas E aí daqui a pouquinho a gente se vê de novo Mostra o bolinho para vocês E aí vai estar tudo pronto Fui falar para o Luquinhas que ia fazer o bolo O que aconteceu? Ele veio para a cozinha para me ajudar Igual quando eu falo para ele que no almoço vou fazer ovo Aí o que ele faz? Vem para a cozinha porque ele gosta de quebrar o ovo E de bater o ovo Então tá bom, né? Pois bem, teremos um ajudante então na confecção desse bolo Vamos ver se vai dar certo A bagunça sempre tem Mas é bom que ele também distrai um pouquinho E faz alguma coisa diferente Olha só, já pegamos os ingredientes Quem vai fazer bolo com a mamãe? Eu! Uhul! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos saindo de casa agora porque o Luquinhas acabou de almoçar, a gente deu banho nele, na verdade almoçar não né, ele acabou de raspar a tigela do bolo e precisou de um banho, e aí tomou banho, deitou na cama pra ver desenho e dormiu gente, ele apagou a tarde toda praticamente, acordou agora já no final da tarde. Por um lado foi bom porque eu adiantei algumas coisas que eu tinha que adiantar, mas foi ruim porque acabou atrasando um pouquinho a nossa saída né, e o bolinho tá aqui ó, botei até uns moranguinhos em cima ó, pra ficar mais bonitinho e ainda tá morno. Então agora vamos lá né, vamos botar essa criança pra brincar. Olha como ele acorda todo enjoadinho né filho, mas ele pegou a mochilinha e colocou os brinquedinhos pra levar né filho, quem vai brincar com o Bernardo? Eu! Uhuuu! Vamos lá, um, dois, três e... Já! Vai filho! Vai Lucas! Ooooo! Voltamos um pouquinho tarde ontem, não deu tempo de filmar mais nada, só consegui mesmo dar a comidinha do Lucas e colocar ele pra dormir. É, hoje já estamos no dia seguinte, nota-se né, pela cara de cansaço, de amassado né, de dormir, mas eu tenho que resolver algumas coisinhas hoje na rua. É, a primeira parte vai ser agora de manhã bem cedinho, eu tô indo ao dentista e depois volto, vou fazer almoço e à tarde eu vou sair com o Thiago pra resolver algumas coisinhas que a gente tem pra fazer. Então gente, bora lá, vamos começar mais um dia e uma das coisas que eu tenho pra fazer hoje na parte da tarde é visitar uma escolinha que a gente tá vendo pro Lucas, vai ser a segunda visita, vou tirar algumas dúvidas, vou dar mais uma olhadinha na escola e aí se for essa mesmo, a gente já vai lá na segunda né, próximo dia útil, pra poder fazer a matrícula do Luquinhas. Então gente, vamos lá, vamos começar o dia. Agora é hora da gente ir lá na escolinha que a gente vai ver pro Lucas e também comprar algum lanche pra gente lanchar mais tarde né, olha o desespero pra entrar no carro, só que o carro tava no sol e aí tá muito quente, a cadeirinha dele tava bem no lado que tá batendo sol né, então se já tá quente aqui do meu lado imagina do dele né, mas vamos né filho, vamos na escolinha? Onde você vai? Dá tchau tchau pro moço, fala tchau tchau moço. E aí filho, você gostou? Você tá gostando filho? Conseguimos resolver tudo que tinha pra resolver, eu acho que hoje a gente conseguiu finalmente definir qual é a escolinha que o Luquinhas vai, então né, ano que vem, ano de mudanças na rotina, na vida do Lucas, a primeira escolinha, enfim né. Tô aqui com o coração na mão porque também vai ser uma mudança muito grande pra mim, mas é uma mudança necessária no momento e eu tenho certeza que vai ser bom pro Luquinhas. E é isso gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, a gente tá voltando pra casa já, então vou fazer lanche né, que já passou um tempão, a fome já tá batendo aqui. E também dá um jeitinho em todas as coisas lá que ficaram, a bagunça, porque acabou que hoje eu não fiz muita coisa. Olha o aparecido, quem quer aparecer no vídeo da mamãe filho? Eu. Então fala X. X. Isso, muito bem. E fala pra mamãe, quem gostou da escolinha? Eu gostei. Você gostou da escolinha filho? Eu gostei. Foi legal? É, né filho? E você tá comendo biscoito agora? Ui, tá balançando. Dá um biscoito pra mamãe. Mamãe vai pegar esse biscoito. Bom gente, então é isso. A gente se vê amanhã aqui no canal, em mais um videozinho. Esse mês tem vídeo todos os dias. Ei, olha o sol na cara do Luquinhas. Vem cá, vem cá, olha pra cá. Que sol! Esse som não passa, filho. A gente já chegou em casa, mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso mostrar pra vocês o Lucas espirrando. Espirra, filho. Isso, filho. De novo. Vai, mais uma vez, Atim. Isso, filho. Que lindo. Então, um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, pessoal. Tchau.